E aí pessoal, beleza? Agora vou mostrar a parte do comércio aqui, estação concessionárias ali do metrô Águas Claras, Colégio Bianglo, vamos aqui ó, barbearia, muito top, aqui é tipo um salão para noivas, aqui tem tipo um salão para noivas, beleza estética, elefante para um pato ali, ali acho que é um salão, é tipo um de dança, de dança, aqui tem um empório um salão para você ler aí, então o comércio ali também, estou com um pouco de pressa, academia, igreja de Cristo ali, academia em baixo, vou sair aqui mais um pouco, aí o Instagram, barbearia, barbearia, contato ali, centro de beleza, telefone de contato ali, e já vai deixando seu like, se inscrever no canal, compartilha o vídeo, Burger King, ali tem Unieuro, ali o balão da Unieuro, logo adiante ele tem o Carrefour, Carrefour? É o Carrefour, vem ali, a IPTG, Outlet ali, McDonald's, depois vou fazer um vídeo ali do Felicitar, hoje não dá tempo não, barbearia, barbearia, cerrado Kitz, item drogaria Rosário, item um negócio ali, Cedinho, né, meio de semana, barbearia, ó, meio de semana, cedinho, caracol de chocolate, eita fé, cai alguma coisa ali, quebrou, barbearia, 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 aqui, mais barbearia, açaí, pão dourado, ó, tem uma barbearia de pão dourado aqui, pão dourado, aqui é o Felicitar, ali abaixo tem um Comper, um Comper, um Comper, ali o Comper, aquela parte de baixo ali que eu já mostrei, ali abaixo tem um loja de pet grandona ali, do lado, e aí o drogazio 24 horas, a informação é bastante, e o colégio de alto, ali é a estação Concessionária, aqui ó, Falso do Emanuel, inaugurada há alguns meses, muito top, fica lotado lá, então é isso aí pessoal, encerrar o vídeo com essa bela imagem, deixe seu like, se inscreveu no canal, e fui!